Nós vamos abrir o programa de hoje falando do programa de ontem. Por quê? Porque o programa de ontem, a gente começou ele com imagens de uma árvore que caiu sobre um veículo na Avenida Laguna. Você que nos acompanhou, viu as imagens também pela internet, algo absurdo, todo mundo fez comentários aqui a respeito disso. E a nossa ouvinte Angélica, Eduardo Angélica, ela acompanhava o programa de ontem e entrou em contato com a gente pelo WhatsApp Jovem Con. Ela disse que se indignou com a questão das árvores aqui em Maringá, do manejo das árvores, árvores caindo numa cidade como essa. Como é que pode isso acontecer numa cidade que é igual a Maringá, que é uma cidade bonita. E tudo aquilo que a gente realmente pensa de Maringá, que é uma situação inadmissível para uma cidade igual a nossa. E aí, por volta das 9 horas e 40 minutos, uma árvore caiu na Avenida Paraná sobre o carro da Angélica. Você está de brincadeira. Ela mandou as imagens no WhatsApp da Jovem Pan. O Murilo está mostrando para a gente ali. Ela entrou em contato com a gente. Ela tinha que ter um vídeo hoje aqui. Não, parece piada. É na Paraná? Na Avenida Paraná. Ela disse que na hora não estava chovendo. Ela disse que não estava chovendo, não estava ventando. E aí, quando chegou no carro, ela falou, né? Eu preciso encaminhar isso aqui para o pessoal da Jovem Pan, porque eu me indignei e agora aconteceu comigo. Parece Lady Murphy. Não parece, Kim Rafael? Pois é, Paulo. É uma baita coincidência e uma infeliz coincidência, né? O Rigoncio fala aqui sobre a questão de Maringá ter o bônus e ter o ônus. Se a prefeitura realmente não consegue evitar o ônus, infelizmente estamos sujeitos a esse tipo de situação. Vai quem? É hoje benéfico para a própria prefeitura do poder público. Então, temos que pensar e infelizmente estamos sujeitos e muito sujeitos a isso que vem acontecendo. Infeliz coincidência, professor, da nossa ouvinte, Angélica Eduardo, mas nós não estamos imunes a essa situação em Maringá, né? Tweet. Paulo, eu passo todos os dias e essa árvore está em frente de uma loja de móveis. Hoje de manhã já estava cortada e se você observa o que restou do tronco, a metade dele já estava totalmente podre. E é uma árvore que estava doente há muito tempo e não se tomaram as medidas devidamente. E já lhe digo, tem outra pronta para queda na Avenida Brasil 5197 e o carro justamente está debaixo porque é área de estacionamento. Mais uma árvore aí caindo e a administração não consegue fazer o que deve fazer, que é o planejamento e gestão da arvorização de Maringá. Ângelo Rigon? Bem, a questão do meio ambiente, das árvores em especial, ficou largada durante muito tempo. A gente tem que lembrar que o PP esteve à frente da Prefeitura durante três mandatos seguidos, né? Não estou falando do Ricardo, que esse ficou cinco. Mas o PP ficou três mandatos à frente e não fez nada. Só fizeram um levantamento, mandraque, através de uma universidade particular, mas na prática não aconteceu. Então, estou falando isso de experiência própria, um dia eu estava andando na Avenida São Paulo, perto do Parque do Inca, e me caiu uma árvore. Eu não fui reclamar na prefeitura, mandei consertar lá o meu corcinha, mas é um risco que todo mundo está exposto. O Rigon, mas nós não elegemos uma outra administração que já está no poder há oito anos e lá na campanha diz que resolveria a situação da árvore com tecnologia, tablet, pelo menos a gente não teve a informação de que teria celeridade nessa coisa toda? Tá, assim como a gente teve nos outros governos. A gente, vamos lembrar, a gente tinha um subterrâneo prometido para a Praça Raposo da Vales há três décadas. Se a gente fosse cobrar tudo o que o político promete e não cumpre, nossa senhora, a gente teria três programas aqui só para falar nisso. Infelizmente, tudo depende de vontade política. Não querem, não querem fazer o quê? Agnaldo Vieira, Agnaldo, o seu semblante na hora que eu falei que você disse, ah, não dá para acreditar, é mentira. Não, não é mentira. Uma infelicidade. A gente ri para não chorar numa hora dessa, porque chegar ali, depois de manhã, ter se indignado com a árvore que caiu sobre o carro. 9h40 da manhã, você olhar o teu carro, todo mundo deve estar saindo correndo agora para olhar o carro, né? Ou olhando pelas janelas. Agnaldo, vai. É, aproveitar aqui a nossa audiência e mandar um alô para o Guitermen, Pedrinho Vilk, do Flor da Pele, Bons Tempos. Um abraço, Pedrinho, nos acompanhando e nos assistindo. O Robson Fontoura disse que ontem também caiu uma árvore em frente ao Colégio Paraná. É, muito terrível. E eu acredito que seja até nessa, igual do carro que o veículo estava andando, trafegando. Tinha chovido, mas não estava ventando, né? Porque geralmente as árvores caem mais com a ventania do que provavelmente com chuvas. E ela cai em teriça, né? Como a outra também, mesmo que talvez se desmanchando, mas a princípio cai inteira, sim. E é muito complicado essa situação. Eu sempre falo a respeito do custo para ressarcir as pessoas, né? Proprietários de veículos, proprietários de residências, de comércio, quando essas árvores caem, né? O custo da prefeitura com esse ressarcimento é muito maior do que talvez a compra, aquisição de caminhões, de poda, a manutenção dessas árvores, né? E também se faça o corte, o replantio tem que ser já imediato, né? Tem que ter um sistema de corte, de recolher e de plantio no mesmo dia, né? Nem que for por equipes diferentes, mas na mesma hora. E infelizmente, sexta-feira, a Angélica vai ter que ir de táxi. É, tá usando o transporte, inclusive colocou lá. A partir de agora, enquanto não resolver a situação, vou andar com o transporte coletivo. TCCC. Aí que a reclamação vai crescer. Aí foi isso que ela escreveu. Que rapidamente... Eu acho que eu venho a calhar nesse momento, talvez. Eu estive andando, no final de semana, retrasado aí no Bosque 2, ali pela Avenida da Itororó. E tirei algumas fotos, por exemplo, da calçada daqueles parques, daquelas academias da terceiridade dos idosos lá. Que, por exemplo, a calçada tá, assim, completamente destroçada, quebrada por conta das raízes das árvores. Ou seja, não deixa ali aquele respiro que deveria existir em redor da árvore. Eu tenho aqui fotos, né? Pra mostrar, enfim. Que, infelizmente, se o poder público não consegue identificar isso e minimizar os impactos, né? Como que a gente vai realmente achar que nos privados ali, nas calçadas que tem comércio, enfim, que acabam sufocando as raízes ali, vai fazer alguma coisa. Então, infelizmente, tá em toda parte, Paulo. Fernando Tupan, pra você ver o risco de uma árvore cair sobre um carro, o Maringaense tem muito mais chance de uma árvore cair sobre o carro do que em qualquer outro lugar do mundo, pelo visto, hein, Fernando? Eu acho que não. Aqui, hein, Paulo Caetano? Aqui em Curitiba, o perigo é constante. E há uns anos atrás, eu tive um cursinho com um ex-vereador chamado Jairo Marcelino, que me ensinou a identificar quando uma árvore está podre. Aqui em Curitiba, começou aquelas barbinhas nas árvores. Em Maringá, acontece isso. Pode ter certeza, essa folhagem começa a comer a seiva da árvore e por isso que quando ela cai, ela fica aparelada, Paulo Caetano. Então, se você tem uma árvore dessa maneira, comece a encher os tacos da prefeitura e ela precisa ter realmente arrancada pra não cair num momento de ventania. Tchau, tchau.